Fala meu alfa, Adriano Moura aqui e eu vou dar hoje três dicas bem rápidas para você elogiar o Stories de uma mulher, para você conquistar uma mulher através do Stories. Na verdade não são três dicas, são três coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Eu vejo os homens cometerem muito esse erro. O primeiro erro é bajular a mulher. Ela postou lá uma foto de biquíni e você já manda aquele Nossa, como você é linda, nossa, como você é gostosa, nossa, como você é sexy. Mesma coisa ali no feed. Eu vejo as mulheres postando ali uma foto no feed e tem um monte de comentário ali de perdedor mesmo. Linda, maravilhosa, espetacular, você é linda demais. Não faça isso, não seja mais um desses. O ideal é você nem elogiar a beleza de uma mulher. Evite esse tipo de coisa porque a mulher bonita já sabe que ela é bonita mesmo e ela já está cansada ali de ler esse tanto de comentário a respeito da beleza dela. Ela postou uma foto do cachorro e eu digo, poxa, cachorro legal, gostei, bacana, qual raça que é. Isso é muito mais efetivo do que ficar bajulando uma mulher ali no Instagram. Ela postou ali um prato que ela fez, de repente ela fez uma macarronada, comenta lá, poxa, parece delicioso, bacana, foi você quem fez. Isso é muito mais efetivo do que ficar babando na mulher, bajulando a mulher o tempo todo. Isso definitivamente não cola mais. A segunda dica é você não ficar elogiando stories o tempo todo. A mulher acabou de aceitar ali a sua solicitação no Instagram e você já está mandando um monte de elogio, já está puxando conversa com ela, evite isso. Quando a mulher aceitar ali a sua solicitação para seguir ela, vá aos poucos, sei lá, curte umas duas fotos dela no feed e aí dá um tempo. Depois você vai visualizando os stories dela. Depois de um tempo que você já visualizou, que você já curtiu, ela postou alguma coisa lá, você faz um comentário, um comentário simples. Não precisa ser um comentário muito bajulador, faz um comentário, que é o que eu falei anteriormente. Ah, legal, gostei do cachorro, qual raça que é. Mas faça isso com o tempo, depois que ela aceitou ali a sua solicitação para seguir. Porque senão fica uma coisa parecendo muito desesperadora. A mulher foi lá, aceitou a sua solicitação para seguir ela, com 10 segundos você já está mandando uma mensagem no stories para ela. Isso não funciona de forma nenhuma. E a terceira dica aqui é não chame a mulher para sair de cara. Um cara que mal começou a conversar com ela, já na primeira conversa já, e aí, vamos sair, vamos sair qualquer dia desse? Não faça isso. Geralmente no stories é melhor você pegar o WhatsApp dela. Você ali, de repente, fez um comentário, começaram a conversar. Fica um tempo conversando com ela, e aí você fala, poxa, gostei de conversar com você, achei você bem divertida e tal. Eu não fico muito no Instagram, vamos conversar depois no WhatsApp, eu preciso sair agora, tenho um compromisso. Mas depois a gente conversa no WhatsApp, tá bom? Passa seu número aí que eu já te adiciono lá. E aí você já muda de patamar, e quando você chega no WhatsApp é muito mais fácil de você trabalhar essa conversa para conseguir sair com essa mulher. Então, pelo menos no Instagram, essas três dicas vão te ajudar a ter muito mais resultado. Então é isso. Homem Alpha, deixo aqui o meu grande abraço para você. Se inscreva no canal para que você possa estar aí recebendo os meus vídeos. Se você não fizer isso, você não vai receber os meus vídeos, e você vai perder aí uma gama de conteúdos de qualidade e gratuito que você pode estar recebendo. Para garantir que você vai receber tudo o que eu posto, se inscreva aí no canal aí abaixo para que você possa evoluir cada vez mais com esses conteúdos gratuitos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.